Música Então, acho que chegou o momento que eu não esperava estar vivendo, como falei. Espero que não seja, não vai ser um adeus, é um até logo. Acabou a história. Só uma pausa e eu vou voltar para terminar. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri